Bem-estar animal é uma ciência que estuda a qualidade de vida dos animais. O animal tem que ter acesso ao alimento, acesso à água, tem que estar livre de doenças, livre de dores e de agressões. Chegando o veículo na feira, a primeira barreira vai ser a fiscalização da defesa sanitária, que são os técnicos, médicos veterinários da Secretaria da Agricultura, que vão avaliar os animais, verificar se não há nenhum problema sanitário. Todo um contexto de bem-estar animal é muito bem empregado aqui na Expo Inter. Ele é um exemplo de feira nesse quesito também. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos se preocupa com o bem-estar animal? Sim, já há muitos anos faz parte da história da nossa associação. Temos inclusive uma parceria com a Universidade Federal de Pelotas, onde desenvolvemos trabalhos científicos em várias áreas, como no manejo, transporte, acomodação do gado, que trabalha nas nossas provas. O freio de ouro, que é a principal prova da raça, ele começa muito antes, na checagem dos animais, há uma verificação técnica veterinária, não é o cuidado apenas com a prova, ele começa antes. Exatamente, nós temos um vet-cheque realizado por um veterinário, na final, até mais de um veterinário, credenciados pela FEIA, Federação Equestre Internacional. Então, os animais só são habilitados a participar da prova quando realmente estão em condições de fazê-lo. Nós temos também, fomos pioneiros na implementação de uma regra do sangue zero, nenhum animal pode ter nenhum sangramento, se isso vem a acontecer por algum acidente, o animal é imediatamente retirado da prova. Bem-estar animal aqui no Cavalo Crioulo é uma prioridade? É uma prioridade, sempre foi, cada vez mais. Inclusive, agora, nessa Expo Inter, nós estamos com uma equipe de veterinários coordenada pelo doutor Henrique, fazendo uma auditoria do nosso manejo. Nós temos um manejo que nos orgulhamos, mas mesmo assim estamos com uma equipe para ver onde nós podemos melhorar. O Senar, dentro da Expo Inter, está atendendo em oficinas, em diversos locais dentro do Parque de Exposições. E aqui no pavilhão de bovinos de corte e ovinos, a gente está trazendo o tema de bem-estar animal na produção de bovinos e ovinos. A nossa proposta aqui é trazer palestras para mostrar aos produtores e o público leigo que os cuidados com o bem-estar animal é fundamental para a melhoria da produtividade, da porteira para dentro, que o produtor terá melhor rentabilidade na sua atividade e também terá uma melhor qualidade de produto a disponibilizar no mercado. Então, é mostrar a esse público a importância que tem o respeito ao bem-estar animal. Legenda por Sônia Ruberti